Bom, agora nós vamos realmente começar a trabalhar com os acordes no cavaquinho. Ainda vou fazer de uma maneira bem simples. Nós primeiro vamos memorizar os acordes. Se você percebeu que já memorizou, conseguiu gravar direitinho, está trocando razoavelmente rápido, aí você pode passar para a próxima fase. Se não, você espera um pouquinho, tenha paciência que vai sair. O que não adianta é não ter paciência e já pular etapas. Bom, agora vamos ver como é que eu vou segurar, como é que eu vou montar os acordes com a mão esquerda. Eu coloco o cavaquinho entre o polegar e o indicador, bem na junta do dedo. Coloquei o braço bem aqui, ó. Encaixei. Dei uma curvadinha na mão. Procuro fazer com que a palma da mão, principalmente essa parte, essa parte aqui, não encoste no braço atrás. Então, eu encaixei, mas não fiz isso, ó. Tem muita gente que quando começa já põe o braço aqui, fica todo torto. Não. Onde ficou a minha palma de mão, ó? Ficou aqui. O braço está aqui, a palma da mão está aqui, ó. Procuro sempre, quando for montar um acorde, usar o dedo 1, o indicador, como ponto de referência. Ou seja, primeiro eu ponho ele, depois eu ponho o resto. Não adianta começar pelo dedo 4, pelo dedo 3, pelo dedo 2. Começa montando o acorde pelo dedo 1. Aí você já sabe aonde você encaixa, marca a corda e a casa, que você vai colocar o dedo 1 e faz o resto. Então, olha lá. O ré é montado dessa maneira aqui, ó. É importante observar que a palma da mão eu não encostei no braço. Outro problema comum é, na hora de apertar a corda, a pessoa dobra a junta do dedo para baixo, ó. Estou dobrando para você ver. Isso não pode. Por quê? Porque aí, essa parte do dedo começa a encostar na corda de baixo. E ou abafa o som ou começa a sair o som errado. Então, a junta tem que ter essa curvatura aqui, ó. Essa curvatura aqui. Tá vendo? Então, ao invés de dobrar a junta para baixo, vai ela para cima, assim, ó. Tem uma curvatura. Isso ajuda na hora de pressionar a corda, porque eu começo a não fazer força desnecessária. Quando eu dobro o dedo, a força fica toda na junta. Não vem força nenhuma para a ponta do dedo. E eu preciso que a força venha na ponta do dedo. Então, em outras palavras, eu devo segurar o acorde com a ponta dos dedos e evito uma força desnecessária. Na hora de montar o acorde, outro erro comum, é o aluno vir com os dedos duro, mas com muita força, assim. Aí ele vai tudo travado, ó. Estou travando a mão para mostrar o que acontece. Se eu deixar o dedo mole, ó lá, encaixei, está tudo certo a palma da mão. Molinho, eu vou montando a corda. Eu vou encostando na corda. Vou encostando e montando, ó. Molinho, porque aí eu tenho o domínio do dedo. Montei, tá com os dedos todos na... Os dedos estão todos nas cordas e nas casas certas. Aí eu dou uma apertada. Aí sim eu dou uma apertada. Entendeu? Então eu vim com o dedo mole. Quando chegou, encostei, está tudo certinho. Aí eu aperto, tá? Primeiro acorde é o acorde de ré. Aí o segundo acorde eu deixo o dedo um. Dedo dois vem na quarta corda, a quarta casa. Dedo três. Na segunda corda, a quarta casa. Dedo quatro. Primeira corda, a quarta casa. Ele ficou assim. O si com sétima. Então o primeiro acorde foi ré. Deixei o dedo um. Fiz a palma da mão, abri um pouquinho pra cá. Tenho si com sétima. O terceiro acorde é o mi menor. Agora eu desmonto, pego o dedo um. Põe na quarta corda, segunda casa. O dedo três vai na primeira corda, segunda casa. Olha como a palma da mão abriu mais pra lá ainda. Tá vendo? Ela abriu mais ainda. No ré, no ré, a palma da mão, tava assim. No mi menor, a palma da mão abriu mais ainda. Vou pegar de lado aqui. Olha só como tava o ré, a palma da mão. No mi menor, eu curvei a palma da mão um pouquinho mais pra cá. Pra que os dedos... Pra que os dedos caibam na casa. Tá? Então toma cuidado com isso, ó. Toma cuidado. A palma da mão abriu pra cá. Nesse sentido. Esse é o mi menor. E o lá, no sétimo, o dedo dois, vai prender na segunda corda, segunda casa. Com esses quatro acordes, nós temos o que chamamos de quadradinho de ré. Mas tem muito samba que tem essa sequência. Muito, muito. Só pra ter uma ideia. O primeiro samba gravado oficialmente com o nome de samba é de 1918. Chama-se pelo telefone. Já usava essa sequência de quatro acordes. Tá? Então, fica ré. Si com sétima. Deixa o dedo um. Dou uma curvadinha aqui. Abra um pouquinho a palma da mão pra cá. Si com sétima. Mi menor. Lá com sétima. No começo, a gente acha um pouco desajeitado montar os acordes. Depois você vai pegando o jeito. Então fica tranquilo, tá? Não deixa o braço encostar em lugar nenhum. Olha, eu tô numa cadeira que tá me deixando livre nos braços. Então, você vai treinar no sofá. Aí encosta, faz assim. Aliás, essa é a outra coisa importante. Como segurar o cavaquinho. Eu, se eu tô sentado, eu coloquei o cavaquinho, essa parte, na perna e fiquei com uma curvatura aqui. Tô enxergando bem. Tô segurando ele firme. Posso também, quando tô principalmente de pé, tocar assim. Agora, com o braço lá embaixo, você vai ter que fazer a cabeça vir até o cavaquinho. Não, o cavaquinho vem até você e não você até o cavaquinho, ok? Então, essa é a posição correta. Ré. Si com sétimo. Mi menor. Lá com sétimo. Você vai treinar da seguinte maneira. Vai contar sempre. Um. Dois. Um. Dois. No um, você bate o acorde. O ré. Vão ser duas vezes. Aliás, todos eles. Ré duas vezes. Si com sétimo é duas vezes. Mi menor duas vezes. Lá com sétimo é duas vezes. E eu sempre bato no um. Então, vai ficar. Três. Quatro. Um. Dois. 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 Você viu que eu sempre bati no um. De um travessão até o outro é o que nós chamamos de compasso. Então, um compasso, no caso principalmente do samba, normalmente é um, dois. A gente conta até dois. Então, isso deu um compasso. Então, nós vamos, para cada acorde, tocar dois compassos sempre tocando no um. Vou fazer algumas vezes e depois eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Um. Dois. 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 Dois. Um. Dois. Dois. Um. Dois. 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 Você vai fazer isso muitas vezes. Depois que você pegou um pouco de segurança, você pode aumentar um pouco a velocidade. Então, vai ficar. Um. Dois. Um. Dois. 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 Dois.